E muitos ouvintes entraram em contato conosco e é bom que você descobre, a gente acha isso muito importante, que os próprios ouvintes estão ligados na cidade querendo saber o desfecho dos casos. Estão mandando mensagem, estão perguntando sobre esse assunto e olha que notícia maravilhosa, não é nem notícia boa, viu? Pra quem acompanha o nosso programa pela internet, em vídeo, já tá vendo a imagem da Bia, que é o nome da cachorrinha, a Bia, olha aí. Aqui, livre, leve e solta na casa do Marcos. Que beleza, hein? Deu tudo certo pra Bia. Como você percebe pelas fotos, ela tá debilitada, ela tá machucada, né? Mas está salva, isso é o mais importante, isso é o fundamental. O próprio Marcos, que entrou em contato conosco, conseguiu pegar a cachorrinha, a nossa produção falou com ele, agora você vai ouvir o Marcos dizendo, como é que tá a condição de saúde da Bia? Conta aí, Marcos. Isso aí são algumas fotos da Bia, certo? Que nós resgastamos no sábado. Foi resgatado pela Sônia e seu marido Marcos, tá certo? No sábado. Tá sendo tratada por veterinários, já tomou vacina, tem um câncer na boca, que esse nós estamos esperando ver se alguém pode fazer uma ajuda aí, que tem que fazer a castração dela e tratar desse câncer, tirar esse câncer fora, aproveitar uma viagem só. Que faz a castração e com a mesma anestesia já tira esse câncer da boca. Olha Marcos, a gente verificou que esse problema mais grave é justamente o câncer na boca, né? Da cachorrinha. Mas a nossa corrente do bem, que a gente começou a ativar, essa corrente do bem já começou de fato a ser mobilizada. Tem gente querendo ajudar. O ouvinte Reinaldo, que acompanhou o caso pela rádio, ligou também pro programa e deixou uma mensagem muito bacana. Fala aí, Reinaldo. Falei com vocês semana passada sobre a cadelinha de 11 anos que eu queria ajudar. Já entrei em contato com o Marcos, ele que resgatou ela. Ela precisa passar pela cirurgia de castração e pela cirurgia pra retirar um tumor da boca. Eu vou, eu tô aqui fazendo uma linha de frente aqui pra gente ajudar na questão de remédios, tudo. A gente tá dando andamento nessa ajuda aí. Vamos fazer uma corrente do bem pra essa cachorrinha. Tentar dar um pouco de dignidade pra ela. Não tem como não se emocionar, né? A esposa do Reinaldo é veterinária, mas ela não faz cirurgia. Então o Reinaldo está falando com os clientes pra juntar dinheiro e custear essa cirurgia, ajudar com os medicamentos. Tudo tá sendo encaminhado graças à corrente do bem que eu tanto falo no nosso programa. A sociedade civil organizada, a sociedade civil interessada em colaborar. Por isso, com muito orgulho, orgulho do Marcos, orgulho do Reinaldo e da sua esposa, orgulho dos clientes que estão se reunindo pra ajudar, que eu peço, Wilson, um baita de um carimbo de problema resolvido. Resolvido.